Muito bem, pessoal. Aqui é o Daniel do canal Hiperdidática. Nós estamos aqui com uma equação do terceiro grau. Como que a gente resolve isso? O primeiro passo que eu vou fazer é passar esse 150 aqui para esse lado aqui da equação. Como é que eu faço isso? Bem simples. Basta eu subtrair 150 do lado direito da equação e 150 do lado esquerdo. Fazendo isso, eu vou cortar esse 150 com esse 150 e aqui vai ficar zero. Então, reescrevendo essa minha equação, aqui vai ficar m³ mais m² menos 150. Isso é igual a zero. O método mais fácil de encontrar as raízes desse polinômio aqui seria fazer pela fatoração, certo? Tentar fatorar esse polinômio. Porém, não tenho como fatorar esse polinômio, fatorar esse polinômio, porque não dá para fazer um agrupamento aqui. Só tenho três termos. Para eu fazer um agrupamento, eu precisaria pelo menos de quatro. porque aí eu agruparia em dois em dois, certo? Porém, olha aqui a malandragem que eu vou fazer. Eu posso reescrever esse 150 da seguinte forma. menos, menos 125, menos 25. Isso aqui é o mesmo que 150, menos 150. Então, em vez de eu escrever menos 150, eu vou reescrever menos 125, menos 25. Então, eu vou repetir aqui a primeira parte. E, em vez de escrever 150, eu vou escrever essa expressão aqui. menos 125, menos 25. E isso igual, é claro, igual a zero. Não foi à toa que eu escolhi 125 e 25. 125, pessoal, é 5³. Esse 125 é 5³. E o 25 é 5². Eu vou repetir aqui. Vou, na verdade, copiar, né? Vou ficar mais rápido. Vou copiar essa parte aqui. Vou copiar bem aqui. Agora, a gente pode fatorar, certo? Porque agora a gente tem quatro termos. Temos dois monômios e dois números, certo? Qual vai ser a jogada aqui? Minha jogada vai ser juntar os termos que estão ao cubo, certo? m³ com menos 5³. E depois, m² com menos 5³. Então, vamos lá, né? m³ menos 5³. mais m² menos 5³. Isso é igual a zero. Beleza. Agora, a gente pode fazer fatorações. E a gente vai utilizar agora produtos notáveis. Aqui, o meu produto notável é a diferença de dois cubos. que é m³ menos 5³. A diferença de dois cubos, a gente pode reescrever ela da seguinte forma. Então, a³ menos b³ é o mesmo que a menos b vezes o termo racionalizante, que é a², mais a vezes b, mais b². Então, com essa expressão aqui em mente, a gente vai substituir os valores de m. Nosso m³ vai ser o a. E o nosso 5³ vai ser o b. Então, aqui, nós vamos ter o seguinte. m³ menos 5³ vai ser o primeiro, que é o m, menos 5, que é o segundo, vezes m² mais a multiplicação do primeiro com o segundo, ou seja, 5 vezes m, 5m, mais o quadrado do segundo termo, que é 5². Então, a gente tinha essa diferença entre os cubos e expandiu para essa fatoração aqui. Agora, a gente vai fazer com a diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados é um pouco mais fácil. Vou apagar toda essa parte aqui. Para te explicar aqui. Quando eu tenho a² menos b², isso aqui é o quadrado da som pela diferença. Ou seja, a mais b vezes a menos b. Sabendo disso, a gente pode pegar esse m² e chamar de a e esse 5² de b. Fazendo isso, a gente pode reescrever essa diferença entre quadrados como quadrado da som pela diferença. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai somar com o quadrado da som pela diferença. O primeiro termo é o primeiro termo é m, mais o segundo, que é 5, vezes m menos 5, que é o seu conjugado. Certo? Isso tudo igual a zero, né? Não sei se vocês repararam, eu tenho um fator aqui que se repete. É o menos 5. Certo? Menos 5, ele se repete. Então, a gente vai isolar ele. Eu vou colocar aqui, ó. Menos 5, em evidência, vezes essa expressão aqui com essa expressão. Certo? A soma delas duas. Então, aqui vai ficar m² mais 5m mais 5², que é 25, né? 25 mais m mais 5. Fechei parênteses, igual a zero. A gente pode operar os semelhantes. A gente vai repetir aqui a primeira parte. m menos 5, vezes... Eu só tenho m², então eu vou repetir aqui. m². Só que eu posso somar esse 5m com esse m aqui. Vai ficar 6m. E aí, eu também posso somar o 25 com 5. Vai ficar 30. Isso aqui é igual a zero. Bem, nós chegamos onde a gente queria. Nós temos um produto entre dois termos. E esse produto dá zero. Aqui é o famoso produto nulo. Ou m menos 5 vai ser igual a zero. Ou essa expressão toda vai ser igual a zero. Um dos dois tem que ser zero. Digamos que m menos 5 é igual a zero. Somando de ambos os lados mais 5. A gente vai ter... Vou cortar esse 5 com esse 5. Eles são opostos. Nós vamos ficar como m igual a 5. Porque zero mais 5 é 5. Pronto. Já encontramos o valor... Um valor para m. Tá bom? E é um número real positivo. Agora, com essa expressão aqui. Toda essa expressão. Vou copiá-la aqui. Agora, a gente vai trabalhar com essa expressão aqui. Aqui nós temos, pessoal, uma equação de segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Por Bhaskara, né? Primeiro, eu tenho que definir aqui quem é meu A, meu B e meu C. Meu A. Meu A aqui vai ser 1. Que é justamente o que fica aqui na frente do monome que está elevado ao quadrado. O B vai ser o 6. E o meu C vai ser 30. Bhaskara, a fórmula é a seguinte. Vou utilizar a letra M aqui. Certo? M é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quem vai ser o meu delta? O meu delta vai ser justamente B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos substituir os valores de A, B e C aqui no nosso delta ou discriminante, né? Então, nosso delta vai ser B ao quadrado. B é o 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 30. Então, aqui a gente vai colocar o 30. Então, o nosso delta é 6 elevado ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 30, dá 120. Fazendo a subtração, aqui vai dar menos 84. O nosso delta é negativo. Isso quer dizer que nós teremos raízes complexas, parte real e parte imaginária. Então, a gente vai reescrever aqui a nossa fórmula de Báscara. Nós temos nosso M aqui. M é igual... Menos B vai ser menos 6, mais ou menos raiz de menos 84 sobre 2 vezes 1. 1 é 2. Aqui, pessoal, vou repetir o M, vou repetir o 6 e vou colocar embaixo do 6 o 2, porque o 2 aqui é um denominador comum desses dois valores aqui. Eu já estou separando porque eu sei que aqui vai ter uma parte real e uma parte imaginária, tá bom? Aí, aqui vai ficar mais ou menos raiz de... Esse menos 84 aqui, eu posso reescrever dentro dessa raiz quadrada como 84 vezes raiz quadrada de menos 1. Se eu aplicar aqui a multiplicação como o índice é o mesmo das raízes, vou voltar a esse menos 84. Tudo isso sobre 2. Na matemática, raiz quadrada de menos 1, a gente diz que isso é igual a i. i é o número imaginário. E a gente representa essa raiz quadrada como i. Raiz quadrada de 1, menos 1, certo? Ou seja, que não é um número real, mas um número imaginário. Então, pessoal, vou fazer aqui. Vou pegar toda essa expressão, vou copiar ela aqui embaixo para ganhar tempo. E vou fazer essa alteração aqui. Em vez de raiz quadrada de menos 1, eu já vou colocar o i aqui, representando essa raiz quadrada de menos 1. Tá bom? Aqui. Agora, a gente vai fatorar esse 84 aqui. Tá bom? Vamos lá. Nosso 84, fatorado, dividido por 2 aqui, vai ficar 42. Dividido por 2 vai ficar 21. Dividido por 3 vai dar 7. 7 é o número primo, então ele é divisível por ele mesmo e por 1. 7 dividido por 7 dá 1. Então, nosso 84, a gente pode reescrever como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. M é igual... Menos 6 sobre 2 vai dar menos 3. Nossa parte real, certo? Mais ou menos. Aí, dentro dessa minha raiz, em vez de escrever 84, vai ser o nosso valor fatorado aqui, ó. É 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Tudo isso vezes o nosso i, certo? E está dividido por 2. Esse 2 ao quadrado eu posso retirar da nossa raiz. Esse valor aqui, ó. Ele pode sair da raiz, tá bom? E vai ficar só 3 vezes 7, que é 21. Então, reescrevendo nosso m, aqui vai ficar menos 3, mais ou menos 2 vezes raiz de 21. Porque 3 vezes 7 é 21. A gente tirou o 2 ao quadrado, para fora da raiz quadrada, vezes i sobre 2. Esse 2 aqui do numerador se cancela com o 2 do denominador. Então, nós teremos 2 vezes raiz quadrada, vezes i, vai ficar menos 3, mais raiz de 21 vezes i. E a outra raiz vai ser m² traço, vai ser menos 3, menos raiz de 21 vezes i, tá bom? Essas aqui são as outras duas soluções para o nosso exercício. Portanto, pessoal, os valores para as nossas raízes são os seguintes. Essas aqui são as nossas 3 raízes. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Deixe o like. E até o próximo vídeo. Valeu!